Bom dia, Sofia! Feliz sábado, tudo bem? Que bom que você veio à igreja. A tia vai colocar um adesivo com o seu nome, tá bom? Você sabe o versinho? Você sabe o nosso versinho? Vamos repetir com a tia? Vamos? Olha, tá aqui na Bíblia, ó. Vamos repetir com a tia? Façamos o bem a todos. Jeremias 31, 3. Olha, Sofia, isso aqui é pra você pôr a sua ofertinha, tá bom? Bem-vinda. Bom dia, Valentina. Feliz sábado, tudo bem? Você sabe ler o versinho da Bíblia? O nosso versinho? Vamos ler com a tia? Vamos repetir? Façamos o bem a todos. Olha, você vai ganhar um adesivo. Pra colar aqui no peixinho, tá? Então, ó, o adesivo. Deixa eu pegar o peixinho. Cola aqui no peixinho com a tia. Vamos repetir? Façamos o bem a todos. Jeremias 31, 3. Obrigada, Valentina. Pode sentar. Bom dia, Liz. Feliz sábado. A tia vai pôr o seu nome aqui, tá? Pra todo mundo te conhecer. Você sabe ler o versinho da Bíblia? Vamos falar o versinho da Bíblia? Deixa a tia te mostrar pra você aqui, ó. Vamos repetir? Façamos o bem a todos. Fala. Repete. Façamos o bem a todos. Eu vou dar o adesivo pra você colar no seu peixinho, pra ele ficar mais bonito. Você estudou a lição, tá? Coloque aqui o dela. Aqui, ó. Pronto. Bom dia a todos vocês. Bom sábado. Hoje nós vamos continuar estudando o nosso livro, o livro Como Ajudar o Seu Filho a Amar Jesus. Então, nós estamos estudando cada sábado um capítulo desse livro. E nesse sábado nós vamos estudar o capítulo 10, que fala sobre a comunicação com Deus. Qual a forma de nós nos comunicarmos com Deus? É a oração. Não sei quantos de vocês já pararam pra pensar como você pode fazer pro seu filho orar mais. Interessante que os estudiosos mostram que nossos filhos do zero aos três anos, eles estão na fase da imitação. Então, você pode lembrar que teu filho deve ter imitado você em muitas coisas. O conselho que esse livro dá é que nós devemos simplesmente não forçar os nossos filhos a orar, que eles possam aprender a orar pelo nosso exemplo. Então, desde bebê, o Espírito de profecia fala isso, a Bíblia fala muito claro, através da vida de Samuel, de que nós devemos orar com os nossos bebês. Então, mas mesmo recém-nascido, temos que orar. E através desse exemplo, eles vão começar a ter, quem sabe, olhar pra oração como algo muito especial. E muitas vezes a oração vai ser algo que ele vai aguardar, né? Como assim aguardar? A oração tem que ser os seus momentos. Então, os dois momentos especiais que fala, que é importante, são antes dos alimentos, né? E de manhã e à noite, que é quando acorda e quando vai dormir. E os nossos filhos, dos 0 aos 3 anos, eles têm algumas características especiais. Aqui fala esse livro. Fala que eles gostam que nós possamos ter uma regularidade nas orações. O primeiro aspecto que esse livro fala, fala sobre regularidade. Não esqueça de orar sempre antes desses momentos especiais. Porque se você esquecer, ele vai sentir falta. E orações simples. Orações, muitas vezes, que possam ser repetidas. Às vezes, nós, quando oramos com os nossos filhos, nós estamos ali fazendo uma oração cumprida. Nossos filhos gostam de coisas simples. Obrigado, querido Jesus. Obrigado pela noite. Obrigado pela comida. Amém. São coisas simples, mas eles começam a perceber que são importantes. E os estudiosos mostram que uma das primeiras palavras que as crianças aprendem, não sei se vocês vão me concordar, é a palavra amém. Que é amém. Às vezes, eles são pequenininhos, eles nem falam amém, eles falam amém. Então, é uma característica da imitação que nossos bebês têm. Então, a regularidade, que é muito importante. Comece a ensinar seus filhos a oração simples, que nós já falamos. Terceiro, à medida que o nosso filho cresce, nós temos que apresentar aspectos da oração. Que aspectos são esses? A nossa oração tem que ter. Tem que ter um louvor, que a gente fala. Então, eles vão crescendo. O que é louvor? Mostrar que a oração tem um louvor. Não é simplesmente pedir, pedir. Segundo, agradecer. Terceiro, pedir perdão. Perdão. Isso conforme o nosso filho vai crescendo. E quarto, agradecer pelo amor de Jesus, que é uma coisa que nós devemos agradecer em todas as nossas orações, para que ele possa entender o que é o amor de Jesus. O livro Caminho a Cristo, fala que a oração não faz Deus baixar a nós, mas nos leva até Ele. E fala mais uma vez assim, que a oração é a chave nas mãos da fé para abrir os depósitos do céu, onde estão armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Quando o nosso filho é pequenininho, ele vai ter aquela relação de oração como simplesmente um pedido. Como se fosse um Papai Noel. É verdade, elas entendem a oração como um pedido. Conforme ele vai crescendo, ele vai entendendo. E aqui vem uma outra dica. Tenha um livro na sua casa, que nesse livro tenha figuras, que vá desde o louvor até o agradecimento pelo amor de Jesus. Livros que mostram o louvor, então, você está louvando o quê? Pela natureza, colhe figuras de natureza. Depois, peça perdão por coisas erradas. Então, coloque figurinhas de coisas que estão erradas, para que a criança possa aprender que a oração tem um começo, um meio e um fim. Então, essas são dicas que esse livro mostra para a gente. E para terminar, a gente fala que a oração, ela simplesmente, nessa idade, a criança vai entender a oração como um relacionamento com Jesus. Ela vai entender que comunicar com Jesus, a melhor forma, é a oração. Seja um modelo, fazendo orações segundo a experiência que você deseja para o seu filho. Se teu filho não está querendo ajoelhar, se ele não está querendo o respeito, respeite-o, não fique forçando ele a fazer algo. É claro que ele tem que aprender a reverência e o silêncio. Mas muitas vezes, nossos filhos não querem ajoelhar, eles não querem orar naquele momento. Mas mostre para ele pelo seu exemplo. Vou terminar falando de uma história da minha filha. A Sofia está com dois anos e meio. E eu nunca esqueço, a primeira vez que eu a vi ajoelhada sentada na sala, ajoelhada na sala, no centro da sala, orando. Por quê? Ela viu que no culto de sexta-feira a gente fazia isso. Era um dia da semana, se não me engano era uma quarta-feira. Mas ela aprendeu pelo exemplo. Então, que o nosso exemplo possa servir para os nossos filhos. Que eles possam olhar em nós pessoas de oração, que se comunicam com Deus. Não se esqueça, comece com o mais simples. Depois vá mostrando as fases da oração. E com certeza ele não vai esquecer desse momento tão especial que é a oração. Que Deus te abençoe e te dê um lindo sábado. Amém. 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 Tem alguma dúvida? Vamos orar. Vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos, nosso Deus, porque podemos, através da sua palavra, através dos livros, do Espírito e profecia, diz que tu és um Deus real nas nossas vidas, um Deus que atende as nossas orações. Que os nossos pequenos, que os nossos filhos, que as nossas crianças, possam crescer nesse caminho de oração. Que eles possam orar de manhã, à tarde, à noite. Que eles possam sentir essa necessidade da oração em suas vidas. Que nós possamos ser verdadeiros modelos de oração na vida deles. Nós pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, bom sábado. Que bom que você veio hoje, aonde? A casa do Senhor. Que dia é hoje? Sábado. Não ouvi. A tia está ruim de ouvir hoje. Que dia é hoje? Hoje é? Sábado. Sábado. Vamos fazer igreja, porque a gente vem aonde no sábado? Na igreja, para adorar ao Senhor. Ah, mas estou chegando na igreja. É mesmo, estamos na igreja. Vamos louvar? Chegou o momento de a gente louvar ao nosso Deus. E agora nós vamos cantar. Vamos cantar, então? Vamos? Vamos cantar? Vamos dar bom dia? Bom dia, como vai você? Bom dia, bom dia, eu estou feliz. Que bom, você viu o nosso hino? Um bom dia, porque você está como nesse dia? Bem feliz? Vamos cantar mais um? Vamos cantar mais um? Vamos, Valentina. Vamos, Daniel. Dindom, dindom. Vamos balançar? A cantar. Dindom, dindom. Crianças a cantar. É a escola sabatina que já vai começar. Dindom, dindom. Dindom, dindom. É hora de a Jesus louvar. Que bom louvar ao Senhor, não é mesmo? Olha só, como foi a sua semana? O que você fez durante a semana? Foram à escola? Quem foi à escola aqui? A Sofia foi na escolinha, tia. Sabe que você foi na escolinha, Sofia? E a Rafa? E você, Rafa? Ficou em casa brincando com a mamãe? Sim. É? Todos esses dias, durante a semana... Minha amiga Sofia, né? A sua amiga Sofia ficou brincando com você? Todos os dias da semana, uma pessoa especial estava com você. Quem era essa pessoa, tia? Vamos fazer juntinhos? Vamos fazer juntinhos? Quem estava assim, Valentina, juntinho com você? Hein, Alessandra? Isso, sabe quem era? Era Jesus. Será que você lembrou de agradecer a Jesus por ele estar todo o tempo com você? Se não lembrou, chegou o momento da gente agradecer. Vamos orar? E vamos agradecer a Deus, porque durante toda a semana ele esteve assim, juntinho conosco. Vamos, Sofia? Vamos cantar? Vamos? Nosso hino da oração? Enquanto a gente canta, vocês vão orar aqui, juntinho da tia. Vamos lá? Vamos lá? Ajoelhados, agora nós vamos orar. A tia fala e vocês repetem, tudo bem? Vamos lá? A mamãe ajuda. Querido Deus, muito obrigada por ter nos trazido a igreja. A igreja, esteja conosco, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem. Vamos sentar agora? Ah! Obrigado, meu bom Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ah, eu não ouvi. Eu quero ouvir bem alto. Bom dia. Bom dia. Ah, agora sim. Vocês sabem? Vocês sabem de onde eu vim? Eu vim lá de um lugar bem longe. Ele é muito longe. E vocês sabem como que vocês vão chegar lá? Só de avião. Porque ele é muito longe. É lá na... Alguma criança sabe me ajudar? É na... Índia. Isso. E eu vim aqui para contar a história da Índia para vocês. E eu vou mostrar uma família muito bonita da Índia. Vocês querem conhecer essa família da Índia? E essa família precisa muito de ajuda. Olha, eu vou mostrar para vocês. Prestam bem atenção. Vamos começar... Com a... Lembram desse nome dessa mocinha aqui? Chandra. Isso. Essa é a Chandra. Lá da Índia. E as mulheres se vestem assim, como eu estou vestida. Olha como a Chandra está. Olha como eu estou. Eu não estou igual a Chandra? E a Chandra tem dois irmãos. Um se chama Jivan e o outro se chama... Alguém lembra? Não lembro? Ninguém lembra do nome deles? É o Anando. Olha, o Jivan e o Anando são os irmãs da Chandra. E agora vocês vão conhecer o papai da Chandra, do Anando e do Jivan. Esse é o papai deles. Agora eu vou explicar para vocês uma coisa muito legal. O significado do nome de cada um. Porque na Índia, porque na Índia, todos os nomes têm significado. Então, Chandra significa... Então, Chandra significa... Alguém lembra? Lua. Lua. E Jivan significa... Vida. E a Anando? Feliz. Muito feliz. E o pai da Chandra, do Anando e do Jivan, se chama... Que significa sol. Muito, muito legal. Não é o nome deles? Agora eu vou mostrar para vocês o que a Chandra e o pai da Chandra fazem. Deixa a tia vir aqui para mostrar para eles. Senta um pouquinho lá, Laura, só para me mostrar, por favor. Sente um pouquinho lá. Olha, a Chandra trabalha numa feira. Nessa feira, vai muitos turistas. E ela faz um trabalho muito interessante. Ela vende um monte de coisinhas bonitas. Ela vende caixinha, ela vende elefantinho. E o pai da Chandra, o Mihi, ele faz um trabalho que é muito perigoso na Índia. Agora, ele fica com uma flauta na mão, fazendo essa cobra, que é uma cobra muito venenosa. Se chama Naja, e ela é muito venenosa. Ele pega uma flauta... E essa cobra sai de dentro. E ela fica hipnotizada. Esse é o trabalho do pai da Chandra. E a Chandra também trabalha lá. Agora, tem uns alimentos que Chandra, Anandu e Jivan gostam muito. Eu vou mostrar para vocês qual que é o alimento. Isso aqui é um bolinho feito de lentilha. Se chama cachorri. Na Índia, se chama cachorri. É um bolinho feito de lentilha. E também tem uma bebida, que é uma delícia, que se chama Nalassi. Que é uma bebida feita de iogurte e manga. Os dois irmãos gostam muito disso. Muito. Agora, eu vou mostrar para vocês uma parte que eu preciso que vocês prestem muito atenção. Essa família linda, elas são maravilhosas, são felizes, mas elas precisam de algo muito importante na vida delas. Sabe por quê? Porque elas acreditam que esse Deus de pedra, deixa eu pôr aqui, esse Deus de pedra, ele traz chuva, traz sol, traz alimento. Vocês acreditam nisso? Que um Deus de pedra traria tudo isso para a gente? Não. Isso não é verdade. Então, nós precisamos ajudar essa família. Porque além desse Deus, tem muitos animais e esses animais também são sagrados na Índia. A vaca. A vaca é um animal sagrado na Índia. A vaca toma leite. Toma leite. Isso mesmo. A vaca dá leitinho para a gente. É para isso que nos serve a vaca, não é? Não para ser um Deus, não é verdade, Laura? E esse aqui é um missionário. A gente precisa ajudar essa família a conhecer a Jesus. E através desse grande amigo aqui, que vai para a Índia, nós vamos levar esse missionário até a Índia, para ele ensinar a Jesus. Jesus para essas crianças. Agora, tem algo importante para vocês. Vocês lembram? Vocês lembram? Que nós temos o nosso Jesus. Esse, esse é o verdadeiro Jesus. Esse sim, dá água, dá sol, dá lua, dá alimento. E esse aqui, esse não. Esse não faz nada. E olha quantos amigos nós conseguimos trazer para conhecer a Jesus. Então, hoje é isso. Hoje nós vamos, então, colher nossas ofertinhas, para a gente descobrir se nós vamos conseguir levar mais uma criancinha daqui para cá. Então, vamos lá? Então, vamos lá? Vamos lá? Isso. Cadê o cestinho? Peraí, Peraí, Laura. Peraí, só um pouquinho. Segura aqui um pouquinho. Segura um pouquinho só. Peraí, só um pouquinho. Peraí, só um pouquinho só. Um pouquinho só. Peraí, só um pouquinho só. Peraí, Kyla. Vamos ver quanto que a gente conseguiu de ofertinha. Vamos? Então, eu vou abrir os elefantinhos. Vamos ver. Hum... Tem bastante dinheiro. Hum... Moeda, a gente vai colocando aqui. Vamos ver quanto a gente conseguiu de dinheirinho. Deixa que a tia põe. Espera aí. Vamos ver. Vamos abrir aqui, ajuda eu tirar todo o dinheirinho daqui para a gente contar? Abre aqui, Laura. Só não é para pegar o dinheiro, Laura. Aqui. Isso. Vamos pôr aqui, põe aqui, sem pegar. Só para a gente contar, todo mundo contar. Tira para a tia. Põe aqui, vamos contar? Põe outro aqui. Põe aqui, Rafa. Põe, Rafaela, aqui. Aqui, põe aqui. Tem mais dinheiro? Não? Aqui eu já peguei, já peguei esse aqui. Vocês pegam o elefantinho de vocês agora? Cada um pega seu elefantinho. Cada um pega seu elefantinho. Tem mais algum aí? Pode pôr aqui. Põe aqui, Laura. Isso. Põe aqui, Rafa. Aqui, Rafa. Pode tirar do elefantinho e pôr aqui. Pode pôr. Põe aqui, põe aqui para a tia. Isso. Agora a gente vai sentar. Vocês vão sentar que a tia vai contar. Agora vamos contar? Sentam lá para ajudar a tia a contar. Vamos sentar? Senta lá, Vinícius. Vamos contar nosso dinheirinho? Dez. Temos dez. Mais dez. Mais cinco. Dez mais dez, vinte. Mais cinco. Dá, Laura. Obrigada. Mais cinco, vinte e cinco. Mais um. Vinte e seis. Mais outro. Vinte e sete. Dá aqui para a tia. Isso. Mais um. Vinte e oito. Pronto. Pronto. Me dá aqui, Laura. Pode dar para a tia contar. Isso. Vinte e oito. Vinte e nove. Vinte e nove e cinquenta e cinco. Quanto dinheiro? Agora vamos sentar. Agora vamos sentar. Pronto. Pode sentar, Laurinha. Pode sentar. Pode sentar. Sente lá, por favor. Mamã. Mamã. Deixa eu explicar para vocês agora por que a tia contou o dinheiro. Para todo mundo entender. Vamos lá entender por que eu contei? Ó. Para entender por que nós contamos o dinheiro. Está vendo essas crianças aqui? Está vendo, Laura? Aqui todas as crianças estão vendo? Estão vendo? Aqui temos todas as crianças que a gente conseguiu através da ofertinha. Conseguimos arrecadar. Nosso incentivo de oferta é trinta reais. E a gente está conseguindo todos os sábados arrecadar. Para a gente conseguir trazer cada criança daqui que acredita nesse Deus. A gente quer trazer para acreditar no Deus verdadeiro que é Jesus. Então, vamos tirar uma criança daqui hoje? Vamos tirar? Olha aqui, crianças. Olha. Olha, crianças. Está saindo uma criança daqui desse Deus. Para ir conhecer o Deus. Vê? Dadeiro. Que é? Jesus. Vamos bater palmas? Agora vamos orar. Vamos lá. Senta aqui para a gente orar. Senta aqui, Laura, para a gente orar. Vamos orar? Para a gente agradecer? Então vamos. Vem. Então vamos fechar o olhinho. Vamos, Dani, fechar o olhinho. Todo mundo de olhinho fechado. Vamos lá. Senhor Deus. Senhor Deus. Obrigada por esta oferta. Obrigada por esta oferta. Assim ajudaremos. Muitas crianças. Menina. Que precisam de ti. Que precisam de ti. Te agradecemos. Agradecemos. Em nome de teu filho amado, Jesus. Amém. Isso. Vamos sentar? Amém. Vai, Laurinha. Gente, olha aqui para a tia. Tem alguém aqui que está ficando como? Bem grande. Quem será? Vamos fazer grande assim, igual a tia? Bem grande. Sofia. Sofia, quem será que está ficando grande? O lugar da vida é bem grande. Quem será? É o Dani? É. É o Dani. Vem cá, meu lindo. Vem cá. Quantos aninhos o Dani fez, tia? Vem cá, Dani. Vem cá, seu lindo. Quantos aninhos o Dani fez? Cadê o dedinho, Dani? Aqui. Aqui, o dedinho do Dani. Vamos contar. Um. E o Dani. Dois. E nós temos uma surpresa para ele. Que surpresa é essa, tia? Nós vamos cantar. Vamos levar ele até o cantinho do aniversariante, Dani? Pessoal, é o momento do Dani. Né, Lin? O Dani vai sentar no troninho e nós vamos cantar. Vocês podem vir aqui, ó. Vamos cantar? Parabéns a você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muito bem. Parabéns, Dani. Que lindo. Vamos fazer uma oração para o Dani? Mamãe, 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 amor, amor, amor. Vamos fazer papai do céu. Vamos agradecer a Deus porque o Dani está ficando grandão. Vamos fazer papai do céu. Pedir para Jesus abençoar o Dani. O Dani gostou muito do cantinho dele. Vem, Dani. Olha, a titia vai tirar. Vamos dar tchau para o bolinho. Tchau. Nós vamos fazer papai do céu. Quando nós fazemos aniversário... Vamos fazer oração, Dani? Ela vai levar tchau. É, vamos fazer oração. É, 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 oração. Tia, dá um negocinho para o Dani. Ah, o presente. Aqui, Dani. Quem quer entregar o presente para o Dani? A Rafa entrega? Calma, Dani. Calma, Rafa. Fica de pé. É meu. É seu. Entrega para ele. Entrega para ele. Para o Dani, querida. Dá um abraço nele. Um abraço. Todo mundo abraçando o Dani. Muito bem. Agora nós vamos... É, isso. Ô, Dani. Vamos fazer papai do céu agora? Sim. Entrega para a mamãe. Vamos fazer oração? Aqui, ó. Então nós vamos orar. Vamos orar? Traz a velhinha. Traz, Dani. Traz a velhinha. Vamos fazer papai do céu com a velhinha. A mamãe vai vir. Vem, mamãe. Mamãe vai fazer oração junto conosco. Vamos lá? Papai do céu. A tia fala e você repete. Vamos lá? Vamos. Querido Deus. Querido Deus. Muito obrigada. Muito obrigada. Por mais um ano. Por mais um ano. De vida. De vida. Que o Senhor deu. Que o Senhor deu. Para o nosso coleguinho. Para o nosso coleguinho. Abençoe ele. Abençoe ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Parabéns, Dani. Parabéns. Obrigada, tia. Por nada. Obrigada. Obrigada. O que é esse, tia? O momento de relembrarmos o quê? A nossa lição. Quem aqui estudou a lição? Eu. Você estudou, Laura? Estudou mesmo? Você vai me ajudar, então, com a lição? Vai? Então, tá bom. Vamos pegar, então, as nossas Biblinhas. Vamos. Vamos sentar, né, Vini? É verdade. Em outro momento. Agora chegou o momento de a gente pegar as nossas Bíblias. Vamos procurar o rostinho de Jesus na nossa Bíblia. Cadê, Rafa? Vamos lá, querida. Senta lá para pegar. Olha lá. Olha lá. Lins. Lins. Olha isso. Lins. Olha só o Bíblia. Querida Bíblia. Isso, Lins. Nossa. Vamos fazer assim agora, ó. Momento especial. Vamos ouvir a voz de quem agora? A voz de Deus. E quando Deus fala, a gente fica como? Silêncio pessoal. Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. E vamos procurar o rostinho de Gê? Todo mundo achou? Laura? Todos encontraram? Vamos cantar então? Vamos cantar no livro de Deus? No livro de Deus eu posso ler Que Cristo me ama Mais uma vez Livro de Deus Eu posso ler Que Cristo me guarda Nossa, você ouviu? Você ouviu o que fala no livro de Deus? Fala que Jesus ama você E que Ele também guarda você Mas será que Jesus ama só as criancinhas? Não Quem são as pessoas que Jesus ama e que Jesus guarda? Vamos relembrar? Todos os sábados nós relembramos as pessoas que Jesus ama e guarda Cadê os nossos dedinhos? Jesus ama a mamãe Jesus ama a mamãe Jesus ama a mamãe O papai O irmãozinho A irmãzinha O vovô A vovó O titio A titia E o priminho O priminho E até o seu amiguinho Nossa, tia Olha o montão Vamos fazer um monte Quanta gente Jesus ama Você sabe por quê? Jesus ama tanta gente Porque foi Ele que nos criou E Ele nos ama muito E Ele deixou esse escrito onde? Aqui, ó No livro de amor Que é a nossa Bíblia E aqui também Na nossa Bíblia Tem um versinho Quem lembra o versinho, tia? Vamos falar juntos? Vamos Vou dar uma dica Está lá na cartinha de amor Que é a nossa Bíblia Jeremias 31, verso 3 Vamos repetir junto Passamos o bem a todos Mais uma vez Você sabe, Vini? Então vem cá Gente, ó Silêncio Vamos escutar O Vini vai falar Fala, Vini Bem alto Passamos o bem a todos Muito bem Parabéns Jesus está muito feliz com você Sabia? Parabéns, lindo Você ouviu? Agora nós vamos falar de novo Para Jesus ouvir mais uma vez Todo mundo juntos Vamos lá? Vamos lá Façamos o bem a todos Vamos louvar Vamos cantar o nosso verso Vamos cantar bem bonito Vamos cantar bem bonito Vamos ler Façamos sempre o bem a todas as pessoas 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 Você ouviu o nosso verso? Diz que você tem que fazer o bem só para a mamãe Não Só para o irmãozinho Não Para todas as pessoas O seu amiguinho, o seu vizinho, o seu cachorrinho, o seu gatinho Porque é isso que faz você feliz E faz Jesus também ficar feliz, sabia? Mas aqui na nossa Bíblia No livro de amor Conta a história Do que, tia? Quem estudou mesmo a lição? De muitos peixes e muitos pães E de um menino bem bondoso Que ajudou quem? A muitas pessoas E quem é esse menino, tia? Vamos conhecer? Vamos conhecer esse menino aqui Que fala no nosso livro de amor A cartinha que Jesus deixou para mim e para você Aqui no livro de Deus Conta a história de um menino Que ficou sabendo que Jesus estava bem distante dali E o que Jesus estava fazendo distante dali, tia? Jesus estava curando as pessoas Os amiguinhos dodói Jesus curava todos eles E contava muitas histórias sobre Deus A mamãe daquele menino ficou muito preocupada Porque ela pensou Põe a mão aí na sua barriguinha Vai que o meu filhinho senta fome Eu vou fazer para ele Um lanche especi E você sabe o que a mamãe colocou na lancheirinha dele Vamos ver junto com a tia? Papai já tem verdade A tia vai pegar Eu tenho aqui também Eu só vou mostrar a minha Depois que todos estiverem Senta lá, lins A tia está dando Vamos ver Ali, Rafa A tia vai dar para você Olha aqui que eu vou mostrar Sofia, você já está comendo Vamos lá Eu não tenho pão O que tinha dentro da cestinha? A tia vai mostrar Vamos contar Um Dois Dois o que? O que são isso aqui? Dois peixinhos Vamos colocar aqui E cinco pãezinhos Vamos contar o pão Um Dois Três Quatro Cinco pãez A mamãe dele disse assim Vai que ele fica com fome Ele vai ter o que? O que comer Para não ficar com Cadê a barriguinha? Com Fome E aquele menino Ele fez o que? Ele fez uma longa caminhada Ele andou bastante Até chegar aonde, tia? Até chegar aonde Jesus estava Mas no caminho Ele viu muitas coisas especiais Que Deus criou O que será, tia, que Deus criou? Vamos ver Vamos ver E vamos andar Igual aquele menino andou Vamos Ele viu muitas coisas no caminho Vamos cantar? Vamos cantar? Depois a gente caminha um pouquinho Vamos comer Vamos levantar Vamos levantar Vamos passear E ver o que Deus criou As aves a voar E o vento a soprar Vamos passear Vamos passear E ver o que Deus criou O gato a miar E o galo a cantar Com cor e cor Vamos passear Vamos passear E ver o que Deus criou O grande mar azul E as ondas a rolar Vamos passear E ver o que Deus criou O calmo jambutim E o pato a fazer Quá, 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 quá Muito bem Aquele menino Ele foi andando E lá ele viu o que? Coisas bonitas que Deus criou Não é mesmo? Agora a gente vai andar E vamos cantar mais uma vez Sabe por quê? Ele não só viu as flores Mas ele também sentiu o que? Aquele ventinho gostoso Você sabe o que você vai fazer agora? Você vai pegar a sua sacolinha E vai dar para a mamãe Para você abrir os braços Bem alto E poder sentir o que, tia? O vento bem gostoso Tá bom? Vamos dar a sacolinha para a titia Olha, tia Vamos fazer assim Aquele menino Ele também sentiu o que? Ele sentiu o vento gostoso Enquanto ele caminhava Vamos caminhar e vamos sentir? Vamos lá Vamos lá passear Vamos passear E ver o que Deus criou As oves a voar E o vento a soprar Vamos passear E ver o que Deus criou E ver o que Deus criou As oves a joia E o galo a cantar Cococoricó Mais uma vez Vamos passear E ver o que Deus criou O grande mar azul E as ondas a rolar Vamos passear Vamos passear Vamos passear E ver o que Deus criou O calmo O jamutim E o pato a fazer Qua, 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 qua Muito bem Você viu só? Que lindo Ele viu o pato Ele sentiu o vento O que mais, tia? Ele viu as flores Tudo que Deus criou Ah Mas tem algo muito especial Ele também pegou as flores E sentiu o que? O cheirinho das flores A tia vai pegar Nossa, tia Que cheiro gostoso Vamos cheirar? Deus fez as flores Crescerei no jardim Ele tava Deus fez as flores Crescerei no jardim Eu amo Você sentiu o cheirinho da flor? Quem foi que fez as flores? Você quer levar um pro papai? Toma Leva pro papai cheirar Sentir o cheiro gostoso das flores Depois a titia dá Depois a titia dá Tá bom? Ó Sente o cheirinho você das flores Sente? Ela é cheirosa? É? Você sabe quem foi que fez as flores? Foi Jesus Vamos cantar mais uma vez Vamos cantar mais uma vez o hino das flores? Enquanto sentimos o cheirinho? Deus fez as flores crescerem no jardim Ele me ama Deus fez as flores crescerem no jardim Eu amo Muito bem Quem fez as flores foi Jesus E ele fez as flores para alegrar Vou Vamos guardar agora as nossas flores Vamos guardar as nossas flores Vamos Aquele menino ele caminhou muito Até ele avistar Vamos fazer assim de longe Jesus numa encosta Próximo a onde? As montanhas E quando ele viu Jesus Ele chegou bem pertinho de Jesus E ele pôde ver algo que ele nunca viu Você sabe o que ele viu? Ele viu Jesus curando as pessoas Jesus curava Jesus pregava e falava do amor de Deus E aquele menino ficou assim ó Espantado com o que Jesus poderia fazer Com as coisas bonitas que ele estava fazendo E você sabe o que ele pensou? Ele pôs a mão assim Vamos pôr a mãozinha assim na nossa cabecinha E ele falou assim Nossa Eu tenho alguém que me ama Jesus ama essas pessoas Ele também ama mim Porque ele está curando todos os dodóis das criancinhas O tempo foi passando As pessoas ficaram com Jesus assim Vamos fazer um monte? Um montão de tempo E elas esqueceram que começou o que? Fecha o olhinho Fecha o olhinho assim ó Eu vou fechar o meu E eu vou esperar que você feche o seu também Mamãe vai ajudar Elas fecharam os olhos O que ficou? Ficou muito escuro Viu Valentina? E foi ficando escuro E bem escuro E você sabe o que aconteceu? As pessoas esqueceram de comer E Jesus sabia disso Vamos guardar aqui Valentina Pega os peixinhos A titia vai guardar só a graminha E elas ouviram então a barriguinha rocar Põe a mão na sua barriguinha aí ó Tá fazendo o barulhinho de roco de fogo? A barriga das pessoas estava rocando E Jesus sabia que aquelas pessoas estavam com fome Ele ficou preocupado e triste ao mesmo tempo Jesus tinha vários ajudantes e falou assim Vocês poderiam dar comida para todas essas pessoas? E os ajudantes de Jesus ficaram olhando assim ó A Alisson me faz lembrar de um verso Vamos falar um versinho junto com a titia? Vamos? Vamos falar um versinho? Vamos falar um versinho junto com a titia? Presta atenção aqui ó Vamos falar um verso bem bonito Da preocupação de Jesus Jesus sabia que todos estavam com fome Vamos lá? Vocês vão me ajudar? Vamos lá? Olha aqui ó Jesus viu pessoas que vieram o quê? Para ouvir E ficaram com ele muito tempo Ouvindo com atenção Mas todos estavam com muita fome Pois o dia estava terminando E Jesus disse Precisamos A juntar alimentos Para todas essas pessoas Disse Jesus a quem? A seus ajudantes E os ajudantes de Jesus Saíram à procura Que gostoso Saíram procurando o quê? Alimento no meio da multidão E os amigos de Jesus então passaram Você tem um alimento Para emprestar para Jesus? Tem? O que você tem? Para dar para Jesus Obrigada querida E os ajudantes de Jesus Perguntou para outras pessoas Quem aqui tem um alimento Para repartir comigo? Quem estava no meio da multidão Com o lanchinho Que a mamãe havia feito? Hã? Era aquele menino E quantos pães ele tinha mesmo? Tia, vamos contar de novo? Ó Vamos contar Vocês vão me ajudar? Um Dois Três Quatro Quatro E Cinco Cinco Pães E quantos peixinhos aquele menino tinha? Tia Um Dois Nossa Mas será que aqueles cinco pães E dois peixinhos Ia dar para alimentar aquela multidão de gente? O que vocês acham? Não ia Jesus fez algo muito especial Vamos sentar aqui Pertinho da tia Vamos sentar aqui Vamos fazer de conta Que nós somos aquelas pessoas famintas Jesus estava muito preocupado Aquele menino Ele foi o que? Bondoso Ele compartilhou Ele queria partilhar Mesmo sendo pouquinho o que ele tinha Mas ele queria partilhar o que ele tinha Com aquela multidão de pessoas Tia O que será que iria acontecer? Eram poucos Vamos relembrar quantos pãezinhos eram? Cadê os dedinhos? Um Dois Três Quatro Cinco pães E quantos peixinhos? Um Dois Dois peixinhos E aquele menino Estava feliz em ajudar O Dani está feliz em ajudar As plantinhas Mas agora Dani É hora de ajudar quem? As pessoas que estão com fome A tia vai dar um monte de pãozinho Para vocês E vocês vão me ajudar Vamos colocar aqui Lembre-se que vocês são o que? Bondosos E vocês estão felizes Em compartilhar o que vocês têm Com Jesus Vamos cantar Isso Vamos colocar aqui Enquanto nós cantamos Coloca aqui Lins Lins Aqui o pãozinho Mais de cinco mil pessoas Mais de cinco mil pessoas Mais de cinco mil pessoas Ao ouvir Jesus Você viu só quantas pessoas estavam ouvindo Jesus? Muitas pessoas Tia, mas aquele alimento não ia dar para todas as pessoas? O azul lindo Ah, elas vão sentir assim Tia, tia É, depois a tia Olha só O que Jesus ia fazer? Obrigada Jesus Olha aqui, tia Jesus levantou E fez uma oração Muito especial Você sabe qual foi a oração que Jesus fez? Vamos orar? Vamos fazer de conta Vamos fazer de conta que somos Jesus e vamos orar? Acabou, linda Acabou Já é o suficiente esse daqui Vamos fazer papai do céu? Olha só Foi mais ou menos assim a oração que Jesus fez Você quer colocar aqui? Coloca aqui Isso Vamos esperar A clarinha, ela vai colocar Foi clarinha? Aqui, linda Isso Vamos orar? E Jesus fez uma oração, Vini Mais ou menos assim Querido Deus Abençoe este alimento tão delicioso Amém E naquele momento Você sabe o que aconteceu? Jesus pediu para que seus amigos Dividissem então Aqueles cinco pães E dois peixinhos Vamos pegar aqui agora Os pães e os peixes A tia vai passar E a tia vai dar Vamos lá? Vem, vai pegar Aqui Pega lá Vamos pegar Você lembra quantos pãezinhos tinha? Tinha apenas cinco pães E dois peixinhos Mas Jesus com o seu poder Com o seu amor Fez uma oração a Deus Lins Vamos pegar, querida A Lins já tem Jesus então Fez com o que? Aqueles pães e aqueles peixinhos se multiplicassem Todos comiram Quando todos estavam Cadê a mão na barriguinha? Quando todas estavam com a barriga bem cheia O que que aconteceu, tia? Alguém sabe me explicar? A tia vai colocar mais uma vez a música E nós vamos cantar Um grande milagre Aquela multidão Foi alimentada com apenas cinco pães e dois peixinhos Que Deus multiplicou Vamos cantar? Pode ouvir Mais de cinco mil pessoas Mais de cinco mil pessoas Mais de cinco mil pessoas Ao ouvir Jesus Não havia alimentos Não haviam alimentos Não havia alimentos Para a multidão Cinco pães e dois peixinhos Cinco pães e dois peixinhos Cinco pães e dois peixinhos O menino Deus Cristo repartiu o lanche Cristo repartiu o lanche Cristo repartiu o lanche Com a multidão Você viu só? Cristo repartiu Todos comerem Ainda sobrou muito Você sabe quantas cestas sobraram de pães? Doze cestas Vamos contar? Uma Duas Olha aqui Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze E doze Nossa Gatinha Olha o quanto Que Deus multiplicou Um monte Sobrou o que? Muitos ali Mentos Sabe por que? Porque um menino Resolveu o que? Compartilhar Aquilo que ele tinha Com Jesus Você também pode partilhar Tia O que eu posso partilhar? Tia Você pode partilhar O seu alimento Com um amiguinho Na hora do lanche Sabia? Muitas coisas você pode partilhar Obrigada Vamos pegar as nossas frutas Vamos sentar E a tia vai dar para cada um Uma fruta E nós vamos fazer uma coisa bem legal Nós vamos dividir Não é, Valentina? Você vai começar a dividir comigo? Vai Enquanto a tia vai cantando Vocês vão dividindo o alimento Com um amiguinho que não tem Vem cá, Rafa Olha só O que a tia tem? Duas? Espera A tia vai compartilhar com a Rafa Posso compartilhar com a Rafa? Vamos lá Olha só Vamos cantar Quanto que a tia tem? Dois Vamos compartilhar? Olha Eu compartilhei E você pode compartilhar também Dá para ler? Vamos cerveza com o meu brinquedo Uma vez cada um Vamos cerveza com o meu brinquedo Pois Jesus me quer assim Vamos cerveza com a boneca Uma vez cada um Vamos cerveza com a boneca Pois Jesus me quer assim Nós repartimos o que? Nós repartimos os alimentos Agora nós vamos repartir os brinquedos Vamos guardar as frutas Dá lá para a tia Nazaré as frutas Põe lá Isso Agora nós vamos repartir o que? O brinquedo Olha aqui o Vinícius O que o Vini tem na mão? Dois caquinhos Mas a Rafaela Não tem nenhum O que o Vini pode fazer? Vamos repartir com ela? Você pode dar um para ela? Rafa Olha aqui Rafa O Vini vai te dar um Dá um para ela Vini Dá um para a Rafa Vamos cantar de novo? Pode dar Dá para ela Dá para a Laura Olha o Sofia Olha o Sofia não tem Dá um para a Sofia Vamos compartilhar? Vamos revezar com o meu brinquedo Uma vez cada um Vamos revezar com o meu brinquedo Pois Jesus me quer assim Muito bem Você hoje aprendeu o que? Que Jesus fica feliz Quando nós o que? Compartilhamos o que temos com o nosso amiguinho Vamos cantar mais uma vez o nosso verso? Vamos cantar mais uma vez o nosso verso? Vamos cantar mais uma vez o nosso verso? Que Jesus está feliz e Jesus está bem Passamos sempre o bem A todas as pessoas Passamos sempre o bem A todas as pessoas Muito bem Devemos fazer o bem A todas as pessoas Agora nós vamos fazer uma atividade Para a gente relembrar O quanto Jesus fica feliz Quando compartilhamos o que temos Com os nossos amiguinhos Vamos lá? Tia vai ajudar O que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer Como aquele menino Nós vamos compartilhar Então nós vamos colocar Dentro da nossa cestinha Os dois peixinhos E os cinco pães Vamos colocar então? Vamos lá colocar? Todo mundo já colocou? Todo mundo já colocou? Todos já colocaram? Vamos fazer uma oração? Depois que te ajudar, Sofia Vamos fazer assim, ó Vamos orar então E agradecer a Deus Pedir para que Deus nos ajude E nos ensine a compartilhar Vamos lá? Mamãe ajuda, tá bom? Querido Deus Muito obrigada Pelo amor Que o Senhor tem Por cada um de nós Ensina-nos A compartilhar O que temos Com o nosso amiguinho Em nome de Jesus Amém Vamos dar tchau, tchau Vamos cantar o nosso hino de despedida A escola sabatina Chegou agora ao fim Adeus, adeus Sejamos sempre bons Adeus, adeus Sejamos sempre bons Bom sábado Até sábado que vem Estudem a lição em casa com a mamãe Tá bom? Até sábado que vem Até sábado que vem